O Rico e o Dinho discutiram feio nesse dia por causa da história do café e o Dinho colocou o pé na frente do Rico para ele cair três vezes. O Rico não caiu, mas tropeçou e ele já falou pela casa inteira que vai chegar no dia da roça e vai acusar o Dinho ao vivo sobre isso. Eu só quero ver, gente, o que a produção da Record vai fazer, já que até hoje eles não colocaram as imagens dessa confusão, não mostraram se realmente o Dinho fez isso ou não e deixou o povo todo sem saber. Será que eles vão colocar essa imagem no dia?